O Superior Tribunal de Justiça negou mais uma vez a liberdade ao ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele foi condenado por corrupção após ter sido investigado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. O repórter André Giusti tem mais detalhes. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Erika. Nestor Cerveró foi condenado a cinco anos de prisão pela Justiça Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. Essa já é a segunda vez que a defesa do ex-diretor da Petrobras tenta tirá-lo da cadeia para que ele espere em liberdade o julgamento aqui no STJ do recurso para mudar a sentença. Em agosto, o STJ já havia determinado que Cerveró tem que continuar preso. O ministro Ribeiro Dantas, que tomou posse no tribunal há pouco mais de uma semana, negou a liberdade ao condenado e disse que a defesa apresentou os mesmos argumentos. O novo ministro criticou os advogados de Cerveró, dizendo que o que eles estão fazendo é uma manobra que pode, inclusive, prejudicar a defesa do ex-diretor da Petrobras aqui no STJ. Eu volto com você, Erika. Obrigada, André, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto